Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurasse Já fazia um tempo que você não tinha Contimos pra ser que é Quando eu tava vendo uma perfeita Chegou uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusada Passada a noite num hotel Me arrumei e te encontrei naquele rosto Esqueci no canto de cabelo cobrindo rosto E deu um beijo e eu senti o mesmo rosto Me rindo com os pés no céu Aí pra frente eu gravei pedaço Mas dois no quarto Ai, do bem vai se loucou Sendo serenata pra gente se amar Aquela cama E aí 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 E aí